Não, resenha não, tem os convidados. Ah não, nem falamos os convidados. Sim, claro. Vamos falar dos convidados. Hoje nós temos aqui, Emílio, um casal político. Como é que você tá, Zuzi? Tô ótimo, tô muito bem. Na segunda-feira até me impressiona. Tá tranquilo. Tá mais solto. Tranquilo. Eu vim trabalhar hoje completamente sem vontade. Eu já contei sexta. Eu preciso ser honesto, caravalhosa com a sua pessoa e com a audiência. Quando a gente vem com você, você não tá muito afim, acaba contagiando. O ambiente. É, então assim, eu chego no sofá animado, hoje eu vim animadaço. A culpa do Emílio? Não, não é culpa, você trabalha com o cara. Se o cara não tiver o ru, vai rolando uma energia. Mas ao decorrer do programa, a gente vê que pega no tranco. Não é um clima terrível, é um clima que você falou, é verdade, vai tá frio. Às vezes dá vontade de ficar em casa até. É segunda-feira, é ruim. É a segunda da preguiça. É, o morgado que tá certo. Foi muito difícil pra mim também, final de semana. O morgado tá na banheira. O que aconteceu no final de semana? Foi o seu aniversário. Meu aniversário de onde eu lembro. Ganhou um tênis bonito, talvez. Ganhou um tênis da minha família. Parabéns. Da família toda? Dona Vera. Não chamou ninguém. Todo mundo... Chamar pra jejuar também não dá, eu quase não consegui comentar. Não, mas tem o break do jejum. Tem, mas aí... Jejum break. Tem o after jejum. Mas eu vou chamar você num jantar de Rocha Chanã? Ah, poderia. É um prazer, a próxima vez eu vou. Eu e Pirilico. Não, fui na sinagoga na sexta, na outra eu fui em casa e eu coloquei live Yom Kippur. Se chofar online. Aí acabei vendo algumas messiânicas, né? Porque tem muitas... Sim, porque não pode fazer live. É, não tem live de Yom Kippur. E acabei vendo direto de Tel Aviv e aí eu tive que voltar o chofar, porque eu percebi que já tinha acontecido, né? Mas estamos aqui para um programa animadaço, o casal da política. O convidado é bom. O convidado é muito bom, diretamente do Ceará, deputado estadual, o Carmelo Neto. Carmelo, ó o Carmelo. Ele veio aqui, era um menino. É verdade. É um recorte. É um jovem. Eu acho que ele foi o mais jovem votado no Brasil na época. Eu acho que sim, acredito que sim. Foi vereador, né? Foi vereador. Vereador dela. É a direita de Fortaleza. Olha só o bigodinho que ele tinha na época. Põe ele hoje. Meu Dudu Camargo, não? É, olha, ele é antigo e ele é novo. Olha lá, o casal. Com a Bela Carmelo, que é esposa dele. E a Bela também vem. Vem. Então o casal Carmelo hoje aqui no Pânico. Vereadora. Ela foi eleita vereadora, bem votada e tal. E ele meteu uma harmonia ali. É a direita de Fortaleza, né? Você pode confirmar, né? Direita nordestina. Direita nordestina. E é uma boa pauta para a gente conversar aqui, que parece que o Nordeste está virando a chave aí, viu? O Nordeste sabe que tem uma... Tem segundo turno lá de prefeito de Fortaleza, não é isso? Sim. Opa. É isso aí. O que mais, ô professor? Podemos ir com a vinhetinha? Podemos. Eu não vou... Professor, daqui a pouco... Não, você não falou por quê. Você falou? Não falou. Falei por quê o quê? O que você fez de bom. O que eu fiz? Então vamos lá para a sequência. Primeiro, um belíssimo de um almoço para quebrar... Isso na sexta. Sexta. Sexta é meu aniversário, 11 de outubro. Pré-jejum. Não. Sexta teve a tempestade, pô. Então, meu, eu fui na sinagoga, pensei que ia cair, foi uma coisa horrorosa, acabou a luz da sinagoga, parecia um sinal, porque quando você está rezando, difícil rezar também lá na sinagoga em Hebraico, tinha que comprar a cadeira, acabei não comprando, não fiquei no lugar mais agradável, tem que pagar para rezar. Não, você compra um lugar melhor. Você ajuda, você ajuda, você ajuda. Jesus. E não são todas as músicas que... Só doa quem quer. E aí me colocaram do lado de um senhor que sabia rezar muito... Para te humilhar. Para te humilhar, porque você não sabe todas as regras. O cara reza alto, é chato. Você finge, igual quando você vai no show do YouTube, você finge que você conhece as regras. Isso. Ba-re-ru-xenam-tam-torá. Só sei essa, é as outras, o cara fica te olhando do lado para ver se você sabe a reza. Mas o importante é você pensar nos amigos aqui, vocês estiveram nas minhas orações. O importante são as orações. Eu penso muito em vocês, eu vou pensando várias coisas assim, e você pode fazer não todos os desejos, porque tem um arão na corda, deixa onde fica a Torá. Eu fiz um desejo para todos. Porque no judaísmo, você tem ligação direta com Deus. Não tem o intermediário, que é o padre. Não tem o padre. Lá não, lá você diretamente... É você com você, você e Deus. Que é você e Deus nesse momento. E aí por isso que tem o toque desse chofar que abre o céu e você fala, o que você quer agora? Ah, boa. O chofar, ele abre o portal. Para você ser escrito no livro da vida. É isso aí que dura mais um ano. Bonito isso. Começa agora. Isso aí. Como a turma tem em janeiro, depois do Reveillon, agora começou. É tipo um visto do consulado. Ah, boa. É tipo um visto do consulado. Você vai lá, passa e Deus fala... É carimbado. Deus fala, beleza, toca mais um ano do banco. Mas e se lasca para poder entrar. É isso aí. É isso aí, beleza. Mas vamos que vamos. O que mais? Agora falar um pouco da resenha, se você quiser tocar a vinheta aí. E a gente já começa as notícias, que são várias. Sério? Lucas. Então solte a vinheta, Reginaldo. Tivemos algumas baixas de grandes nomes criativos, né? Publicitário Washington Oliveto, 73 anos, morreu na tarde desse domingo por falência múltiplas de órgãos no hospital no Rio de Janeiro. Ele estava internado há cinco meses por complicações pulmonares. Você sabe que ele foi criador de várias campanhas publicitárias, como o Garoto Bombril, da Democracia Corintiana. Ele foi que inventou o arroz birubiro, entre outras. Tem cenas muito interessantes da vida dele. Ele foi sequestrado, né, Sam? Não sei se eu recordo. Sim. Por chilenos. Isso. Lá em 2000 e pouco. Foi um sequestro político. Foi lá em Genópolis, sequestraram ele. Ele ficou vários dias. E foi uma estudante de medicina que estava lá próximo ao cativeiro que escutou o Washington Oliveto, que ele estava batendo na porta. Dizem que ele ficou um tempão sem beber água, sem comer. E ele escrevia muito. Então, para você ver, para exercitar a criatividade, ele não parou nunca de escrever. E é um cara que coleciona 50 leões do Festival de Publicidade de Cannes. É um monstro. Um monstro. Todo mundo. Um cara consagrado na publicidade. Muito. Perdemos aí um grande nome. Esteve aqui, né? Já entrevistamos. Recente, né? Na pandemia, a gente fez isso. Na pandemia, a gente bateu um papo com ele. Enfim. Vai ser um velório mais fechado. A família mais reservada. Mas aí, toda a força aí para a família do Washington Oliveto. Outra, uma grande perda que a gente teve também é do nosso querido Ari Toledo. Ari Toledo, um sagradíssimo, né? Também. Fez um show bem recente, né? Tinha um especial dele que o J. Banguela, não foi? Do Amazon Prime. Gravou um especial que o Banguela dirigiu. Faz pouco tempo, o Morgado foi, inclusive, nesse show. Sensacional. Acho que está na Prime lá. Quem quiser assistir, bem bacana. E é isso, meu. Tipo, um ícone do humor. O cara muito, muito bacana. Deu aula aí para muita gente, velho. Acho que todo cara da comédia, como o Fábio Goeré, já deve ter se inspirado, pelo menos, numa piada do Ari Toledo. Eu vi uma manifestação. Ari Torpedo. Ari Tolete ou Ari Torpedo? Tem um Ari Torpedo também. Ari Torpedo. Tem um livro de piadas. Livro de piadas. Vários livros, discos. Mano, o cara é um monstro. O Silvio Santos gostava muito. Eu lembro muito do Silvio Santos. Chamando ele? Chamando e ele contava as piadas. Você sabe que o Ari Tolete, ele fez aqui na Jovem Pan, há muitos anos atrás, um quadrinho. Tinha um negócio de humor do Ari Tolete. E ele vinha gravar aqui. Há muitos anos. Vocês não eram nem nascidos. Certo. Tempo de papai. E aí, cara, ele contava as piadas. Ele tem um livro. Aí ele abria e só tinha, tipo, a lembrança da piada. A piada da porta. É tipo um resumo. Isso. Era assim. Mas um puta de um livraço. Aí ele abria e falava, hoje eu vou fazer isso aqui. Porta, não sei o que, não sei o que. E ele sabia de cabeça, cara. É impressionante. Impressionante. Das últimas entrevistas que eu vi dele, ele falou que, assim, ele sabia de cor, tranquilamente, mais de 60 mil piadas. Tranquilamente. E ele ainda tinha essas anotações, assim, que eram tópicos. É tipo, Joãozinho, batom. É isso aí. Aí era isso. O cara... Uma bela memória. Uma máquina, velho. Uma máquina. Silvio Santos gostava muito dele. Muito. Participava do programa. Como é que o elefante se suicida? Até hoje a gente não sabe. Ah, verdade. O Auditor sabe a do português. Não precisa imitar, não. Não precisa imitar. Eu odiavo ele fazendo isso. Olha, meu Deus, eu sou bem. A professora. A professora. Professora, por que a senhora tá de batom? Isso era ruim dele. Você não gostava. O Joãozinho não gostava. Você sabe o... O Joãozinho se agulou. O Joãozinho... Andando, né? É meio nhonho. Eu tava lá com o Joãozinho. Já disse. A professora. Não é. Isso não era legal. A professora. Professora, por que a senhora tá de batom vermelho? É o João. Tá bom. Não é tudo na carreira também. Claro. Você consegue dar. Mas eu já ria. Só disso eu já dava risada. Mas boa. Então ele também falava assim, ó. Não, ó. Que tinha uma bichinha. É muito bom. Boa. Então é isso aí. Força também pra família do Ari Toledo. Emílio, a Enel, o assunto do momento, né? A turma ficou mais de 760 mil lares. Estão sem luz há três dias. Aí teve um temporal. Foi um belo de um temporal. Temporal? Está por um tempo. Mais de 105 quilômetros, né? Por hora que teve na última sexta-feira e causou morte, infelizmente, de sete pessoas. Enquanto árvores estão caídas, semáforos estão desligados e moradores fazem fila até pra comprar gelo e carregar celular. Olha isso. Você vê a imagem aí assustadora. Pô, você viu? Foi um ciclone extratropical. Foi mesmo? Foi. Foi. Firmado na região lá da Granja. Na sexta-feira já tinha esse aviso da meteorologia. Sim. Isso aí veio do sul. Veio pelo oceano e pegou aqui. Tanto é que pegou muito mais a zona sul de São Paulo, essa região, do que a zona norte, né? Acho que na zona norte de São Paulo não teve tanto. Na zona norte e na zona leste parece que foi mais tranquilo. É, não teve tanta... Mas ainda tem muita gente sem luz. Sim. Lá da Granja, lá na peca da Avenida da Capuava. Caramba. Estrada do Capuava. Estrada do Capuava, estava Alexandre Frota. Carregando a árvore. Tentando... É, porque cai. O problema é assim. A árvore cai em cima do fio. Certo. Sim. E aí fica até perigoso pra passar de carro. Exatamente. Então você tem que tirar a árvore, podar, cortar pra depois arrumar. Boa. Bom. O pessoal tá sem luz desde sexta à noite. Sim. Tá um caos tremendo. Bom, vamos ver se resolve essa situação. Você faz um jantar à luz de velhas. Ah, isso é bom sempre. Eu faço na minha casa. Eu chamo minha esposa, falo, hoje teremos um jantar à luz de velhas, querido. Boa. E aí você resgata o casamento. Uma velha, uma velha, faz um jantar à luz de velhas. É uma coisa romântica. Um proproximo ao casal. Claro. Lógico. Por que não? Eu fiz isso também. Não é bom momento pra você sair do celular. Lógico. Dá uma bitoca. Já era. Uma coisa romântica. Você precisa também fazer uma caipiroca. Isso. Ah, sim. Com as dificuldades da vida. Sim, sim. Se a vida tiver um limão, faça uma caipiroca. Isso. Porque nesse momento você pode fazer muito bem com a sua esposa, ao invés de ficar reclamando. Isso, exato. Ligando o painel que não responde. Perfeito. Você fala, vamos fazer, querida. Sai do celular. Vamos aproveitar esse momento agora. Você usa um grave assim. Vamos lá, querida. Nesse momento que não temos mais a luz, vamos fazer um jantarzinho à luz de velhas. Falei um pênica-preze. Um cachopé-fe. Eu vou preparar um pênica-preze para você, meu amor. Um miojo com salsinho. Você senta aí. Você assente. Fala. É o jantarzinho. Bem próximo. Carbonara. É um jantar à luz de velhas. Isso é gostoso. Isso é bom. Isso é bom. Claro, pô. A vida, a gente precisa passar pelas dificuldades. Eu concordo com você. Faltam três dias. Fica chorando. Fica chorando. Fica chorando. A gente que tem idosos em casa. Fica chorando. Fica chorando. Esse é o momento de você visitar, inclusive. Mas é isso. A minha mãe estava reclamando de ar seco. Na hora da chuva, meu pai colocou ela no quintal. O que mais? Vamos seguir o barquinho? Vamos seguir o barquinho? Não, você que está fazendo. O quadro é... Bora, bora, bora. O quadro é seu. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um termo em inglês, Amidana. Chama First Principle. Você já ouviu falar? First Principle. Você já ouviu falar? Não. Foi o que o Willem Muss baseou para construir um foguete. Quanto custa um foguete da NASA? Ah, cara. Bilhões. Vinte bilhões. Bilhões. O que ele fez? Ele desmontou o foguete, viu quanto custava cada peça. E reciclou. Reciclou e montou o dele. Ficou muito mais barato, por isso ele criou a SpaceX. Eu estou trazendo isso aqui porque a SpaceX fez o maior foguete do mundo estacionar. Foguete da Ré. Vocês viram as imagens, acredito eu. Foi uma revolução na exploração espacial. Olha lá. Incrível, cara. A SpaceX conseguiu estacionar parte do maior foguete do mundo de volta na plataforma de lançamento. Mas eu acho que não fica tão bom para voltar no... Mas ó, não, estava pegando fogo. Não, eu sei. Mas voltou. Eu sei, mas ele volta meio bem chamuscado. Eu sei, Emilio. Mas normalmente explode essa parte, né? Não, ele descarta. É. Essa parte ele descarta. Então, e vale muito dinheiro. Ela foi dividida em duas partes, como a gente está vendo aqui, a Starship. Mas dessa vez ele descartou também porque é muito grande esse foguete, né? Esse aí é que é o... Olha só como vem. Starship. É. Então, mas essa parte que voltou e eles vão conseguir reutilizar é a parte mais cara. Exato. A parte que foi descartada ali para eles é praticamente nada. O propósito realmente era essa parte, o que dá a propulsão para o foguete, ó. Exatamente. Exatamente. Mas volta chamuscado, ó. Então, é a turbina, né? Para o negócio da ré. Pô, mas volta a mão passada. Foguete da ré, o próximo é que nem aqueles pneus remolde. Encaixou. O uniforme. Não é o pneu remolde? Você já comprou o pneu remolde? É um pouco mais barato. É um pouco mais barato. Encaixou direitinho, bichinho. Não sei não, hein? Será? Será? Não sei. Eu confio. Eu não pegava um remolde desse. Eu confio. Não. Se eles quiserem mandar o fuzil na próxima, eu acho uma boa. É bonito, é bonito. É um feito, né? Claro. É um feito da SpaceX aí. Você não gosta dos robôs. Eu gostei do robô. Eu gostei do robô. Muita gente não... Eu gostei do robô. Não, o robô... Trinta mil euros o robô. Você viu o robô? Nossa, velho. Você viu o robô? Eu vou falar também dos carros. O robô... A gente falou. Não. A gente falou. Você não veio. Agora você vai dar notícia ver. Você falou. Parece eu. Parece eu. Não, não. É porque o robô táxi deu ruim lá. A gente sabia. A gente falou aqui. Passou daqui a pouquinho. Quanto é que caiu as ações? Perigo. Ah, o robô. O robô... E tem a van agora. Com 20 pessoas. O ônibus. O ônibus. Mobilidade humana, compadre. Qual que você está falando? Que ficou buzinando? Não. O que aconteceu? Não, calma. Vai na tua hora. Calma. Calma. A gente passa a van. Se quiser, chama a vinheta e entra no Foca. Tá com dor. Quer que chame a vinheta e chama a vinheta e ele entra no Foca. Quer mais? Mais ou vai no vinheta? Não, vai. Mais uma? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Coelho? Coelho? É mais uma. Não, não, mais uma. Você quer dançar. Você quer ou não? Você quer dançar? Ele quer dançar. Ele quer dançar? Quer dançar? Então bota a música para o coelho. Coelho vai lá. Cuidado aí. Cuidado aí. Iluminação. A orelha é grande. A orelha é alta. A cabeça é grande. Cuidado. Ele não tá afim. Ele não tá afim de dançar. Pode sentar. Você não tá afim. Ele não tá puro. Você pode dançar com má vontade e nem precisa. Ele não tá puro, tadinho. Se vem trabalhar com má vontade e nem precisa, viu, coelho? É, bicho. Pelo tanto que ele bebeu só por estar aqui, meu. Ele já é um herói, velho. Bom. Ele não tá afim. Quando ele não tá afim, é que o mundo tá situação de guerra. Acho que o coelho tá triste. Então vamos fazer ele. Vamos fazer ele sofrer. De novo a dança do orelha. Ele não tá afim. Outro ritmo. Ele não tá afim. Vai lá. Foi Tomorrowland aí, Regina. É o ritmo. Olha lá. Sete melhores. Vrita, Everland. Vai, Everland. Sete melhores. Tomorrowland. Everland. Foi Everland. Ó. 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 Sete melhores. Agora ele ficou louco. Bateu. Vai bater. É esse coelho que a gente gosta. Olha lá. Uma salva de balmas do coelho, loucaço. Pô, tá gostoso. A romântica. Até a romântica. Até a romântica. 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 Coelho romântico. Coelho romântico. Coelho romântico. Ó. 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 No baile da saudade. Ó. A saudade do coelho. Flashback. Ó. Uma salva de balmas para o coelhinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Coelho drogado. Coelho drogado tentando procriar. Vou te falar, viu? Não é fácil, né? Não tá fácil. Vocês acham que a nossa vida é fácil? É bom um coelho quando tem notícias terríveis, principalmente quando a gente volta a falar um pouco da guerra, mas você sabe que... Sério que você vai falar da guerra? Não vou falar. Quando eu só ouro um comentário. É ruim quando tem guerra e tem... Por isso que o coelho tá aqui. Mas tem essa aqui assim. Quer mais uma ou a gente chamou mais uma? Tem. Tem mais uma. O que aconteceu que no dia do Yom Kippur teve vários bombardeios lá em Israel, inclusive em Benimina, que é o norte de Tel Aviv, o Hezbollah mandou drones e infelizmente morreram quatro soldados israelenses, sete ficaram feridos. E aí vem a resposta. E aí vem uma situação da guerra que foi atentada pelo Samidana que ele falou, mudaria o rumo. Que o que aconteceu? O exército dos Estados Unidos vai enviar e colocar em funcionamento um dos sistemas antimísseis mais modernos do mundo em Israel. Só pra pontuar aqui, são três sistemas de defesa que Israel tem, Estados Unidos ajuda, mas aí que vem a história, Samidana. A ideia é proteger o país aliado de ataques vindos do Irã, que a gente já conhece a história. E prometeu vingança depois que forças israelenses mataram uma série de líderes do grupo terrorista de Resolá. E o cyberataques? O cyberataques, a gente não tem a resposta até hoje, né? Você tá falando do sede de outubro? Não, não. Tô falando do cyberataque em... Nas... Ah, do Pagers? Ou do quê? Não, 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 não. Quais cyberataques? No Irã. Teve cyberataques? Teve cyberataques. Esse final de semana. Não sabia? Teve cyberataques na coisa nuclear lá, nas instalações nucleares do Irã. Esse é o ponto. O movimento agora que está falando agora, os soldados americanos estão agora de fato pisando no solo de Israel e ajudando as forças armadas do país durante esses conflitos recentes no Oriente Médio. Isso também mostra que os americanos podem estar dispostos a se envolver em combates entre Israel e Irã, caso essa tensão escale. O que você está falando é de arma nuclear, que é supostamente, né? O Irã tem arma nuclear. Isso foi, Samidana. O Barack Obama, quando deu uma liberada lá, você lembra que teve um acordo? Sim. E aí a turma meio que se arrependeu. Mas aí essa escala da guerra, Emílio, que está preocupando o Washington, é se o Israel vai responder, Estados Unidos está dando um apoio terrestre, porque antes não era um apoio terrestre, e aí vem outros aliados do Irã, que seria a Rússia e China. Começa a complicar. Aí começa a geopolítica se movimentar, e aí é uma guerra. A Rússia não consegue nem cuidar do... Não, não, mas a Rússia agora, você não viu o que na Alemanha falou, o alemão falou o seguinte, que até o final deste... Que até daqui cinco anos a Rússia vai atacar a OTAN. Ele tem um movimento na Alemanha. É? É. Saiu essa noite, essa madrugada essa notícia. Exatamente, o que acontece é que a Rússia fornece armas para o Irã, né? Assim como a China também, do lado dos Estados Unidos com o Israel. Então são grupos e blocos que estão cada um de um lado. E aí vem a tensão política. Mas a treta da Rússia acho que é mais Europa do que... Ah, de fato, o Putin tem o problema do gasto, hein? A treta deles é a Alemanha lá, os caras já estão... Opa, falou a OTAN. Os caras... O Putin aí vai... O Putin aí vai inventar qualquer... Vai vir pra cima. O que que foi, Dedê? Você acabou de atacar a CIA lá, matou a H&R? Não, mano. É. Não sei, não. Bom, não sei. Eu sei que o clima tá tenso. Eu sei que vai ter uma guerra mundial aí, né? O clima tá tenso. Você que é jovem... Se prepare. Se prepare. Aliste-se. O clima é... Você que é jovem, se prepare. Você acha que você vai ficar aí fazendo um TikTok, a dancinha? É isso mesmo. Você acha que vai ser a dancinha que vai te levar pra frente? Vai ficar jogando Counter Strike de verdade, aí. E você sabe que morre mais civis do que o próprio... Isso é muito triste. Lógico. Não, é muito triste do que o próprio exército. Uma guerra... Uma guerra quem sofre é o povo. Exato. Os generais... Os generais da guerra nunca morrem. Ficam no bunker. Os que mandam na guerra, eles nunca morrem. Quem morre é o povo. Quem morre é o civil. E demora. É ele que sofre. E demora pra recuperar os danos. Boa. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Falando aqui da resenha. Contando um pouco sobre geopolítica. Israel, Irã. E o Emílio atentou aqui. Quem morre numa guerra são os civis, infelizmente. E os generais ficam em quartos confortáveis lá no Catar. Tomando um pés. Exatamente. Um champanhe. Como é que chama aquele filme que ganhou o Oscar? Nada de novo no fronte? Nada de novo no fronte. Mas esse é da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra. Mas é muito... É da trincheira, né? É guerra. Morreu muita gente. Mas é isso que o Emílio fala. É um apanhado de... Tipo, de tudo que a gente vê sobre a guerra. E fala assim, realmente nada muda. Independente de tecnologia ou qualquer outra coisa. A guerra é isso. Show que tá morrendo de negro também na guerra da Rússia e Ucrânia. Isso é uma coisa assustadora. Teve o 20 Dias em Maripol. O filme que também ganhou o Oscar. Pesadíssimo. Essa idade devastada. Que você não sabe quantos anos agora vai levar pra erguer aquilo de novo. É complicado. Obrigado. Boa. Passou a bola pra economia ou você quer saber da Argentina? Vocês já quebraram. Não é quebrar. Não é quebrar. Já me deixaram triste. Você quebrou a economia, cara. Mas as notícias não estão aqui pra te deixar feliz. As notícias estão aqui pra te deixar informado. Mas você também. Mas você como editor... Ah, mas se eu quiser te agradar, eu te mando um emoji no seu celular. Eu não tô aqui pra te agradar, bonitão. Eu me identifiquei. Teve o cara... Eu mandei pro Zucrano aqui. O cara abriu o computador no meio do casamento dele. A gente mostrou. Pô, você não estava aqui. Você não estava aqui. Além de não estar presente, você não assistiu. A gente fez uma homenagem falando que você, Samidana. Contou parabéns pra você. O que aconteceu? Como você carregou os pratos da Open Box e você carrega a mochila, a gente falou que você tá com o braço pra fazer fisioterapia. Tá melhor? Estamos ótimos. Bom, quem tá bem também, me parece, é a Argentina, do Javier Bileiro. Tá uma loucura. Segundo por agora... Calma. A gente tá indo pra lá esse final de semana. Calma. A Argentina, as pessoas estão saindo dos Estados Unidos... Não, você tem razão. E morando na Argentina. Calma, verdade. Não, Emílio, na rua, as pessoas só dão cambalhota. Ninguém mais anda. É a nova Suécia. A ironia de vocês tem razão e eu vou chegar lá. É a Suíça. Sim. É a nova Suíça. Se você falar do desemprego, da parte... Sim, o argentino tem sofrido muito. Mas o presidente do BID, que apoia reformas de Milley, anunciou agora 3,8 bilhões de dólares de crédito. O presidente do BID apoia reformas de Milley e anuncia 3,8 bilhões de créditos. Você sabe, você conhece ele? O Ilan Goldfaj. Sabe, Samy, quem é? Afirmou que a gestão do presidente argentino obteve um progresso notável na restauração tão necessária agora do equilíbrio fiscal. Mas, aí vocês têm uma total razão, é que a economia da Argentina está uma tristeza, tem muito desemprego. Aliás, vi uma matéria de pessoas... E subiu o preço de tudo. Os caras estão vendendo as joias dos avós lá. Olha lá, ó. Sim, porque está faltando o La Plata. É, mas então, de um lado liberou a grana, mas ele melhorou o PIB, melhorou a economia, o Milley. Ele está fazendo um trabalho que é duro, mas necessário. É difícil, é difícil. Cara, destruíram o negócio lá. Então... É muitos anos. E a herança do bigodão lá, o bigodão que trata a mulher de uma forma esquisita, o Alberto Fernandes. Mas, me parece que a turma está rendendo agora o crédito para o Javier Milley. Tá, visto, tá uma loucura. Não, Milley, qualquer economista, o Samy Dana gosta do Milley. Você acha ele uma porcaria? Não, gosto, gosto. Claro que... É, também usa o cabelo igual. É, mas tem umas coisas lá dele, do cachorro lá, que eu não vou com a cara. Mas, em geral, ele é muito bom. Então, tá bom. Então, tá certo. Essa foi a resenha. Vamos falar agora um pouco da notícia do Elon Musk. Ué, acabou, não estava tão boa. São muitos, eu posso falar uma coisa. Você não ia comprar uma casa na Argentina? Você estava tão boa. Aliás, Mendonça. O que você não continuou? Maravilhoso e vios fantásticos. Tá bom. Não tem nem fila mais no Dom Julio. Dom Julio é fantástico. Não tem nem fila mais. O Dom Julio não tem mais fila. Não tem. Tá uma cara ir para a Argentina. O Dom Julio, para você jantar no Dom Julio hoje, você precisa vender um carro popular aqui. É. Não, para você jantar no Dom Julio hoje, eles estão aceitando só o Dexo. Tá tão bom lá o negócio. Caro lá. Tá caro, gentil. É, só... Tá caro? Ficou caro do... Tava bom e ficou assim, ó. Não, mas você tá pensando no seu umbigo, que você quer viajar para onde? Para Buenos Aires? Não. Buenos Aires. Melhorar a economia. Não para o turismo, não para o brasileiro. Mas tá ruim. Vai melhorar, mas tá ruim. Mas tava pelo menos uma iniciativa. Tem um caminho. Tava muito pior. Tem um caminho. Tava muito pior. Eles possuem um caminho, um mapa. Toma, você tá falando, então pronto. Então vamos lá. Chega de desgastar minha imagem, eu vou passar para o Samidana. Ah, é? Já parou? Tô muito tempo. Parou na notícia triste. É. Desgastando a imagem dele. Você quer uma notícia boa? Você tá trabalhando menos que o fuzil, mano. Você tem que fazer igual o jornal hoje. Dá a notícia ruim. E depois um grassejo. E depois uma noticinha aí. No final. Tchau, tchura. Boa tarde. Boa tarde. E a dona de casa que vem de privacidade. Ah, eu já sei o que é. Uma noticinha leve. Maurício Cubruso. Isso. No interior de Itapimoca. Dona Maria acorda cedo. Isso. E luta muay thai.